Oi, chat. Sinceramente, cara, não sei como é que eu tô aguentando cavar essa montanha, mano. Nossa, que trabalheira que tá me dando, cara. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Não sei como é que eu vou aguentar, chat. Eu não sei como é que eu vou aguentar, mano. Ai, mano, nossa. Cara, não, de verdade. Pô, papo reto, velho. Falar agora pra vocês, mano. Nossa senhora. Ô, mano, dá um like aí, deixa o seu prime aí, mano, porra, pra ajudar o streamer. Olha isso, mano, as dificuldades que eu tenho que passar. Olha eu lutando com um zumbi ali embaixo, mano. Caralho, chat. Na moral, mano. Ser esforçado dá muito trabalho, sabia, gente? Ô, mas de verdade mesmo, mano. Vocês merecem. Eu só faço isso, mano, porque vocês merecem, chat. Olha eu me matando ali embaixo de cavar, mano. Olha o tamanho do projeto, olha o tamanho dos passos que eu vou ter que cavar, velho. Mas vocês merecem, chat. Vocês são foda. É por isso que eu me esforço, tá? Só porque vocês merecem, mano. É isso, mano. Humilde? Pô, tamo junto, mano. Valeu, cara. Eu vou te dar. Então, eu vou te dar. E aí, pessoal.